Acidente de tráfego, Iha Laleia, resulta jovem ida lá convida no IDC Lukanectodan. Terça-feira, mais ou menos, no Tukuritukalan, acontece acidente de tráfego, motorizada Honda Beat Street, com o número matricula T.lima Lima Mamu Kualu, Munu Iha Areia Laleia, Manatuto. Resulta, derito José Caetano, tinanruanulu, matefati, no Florzito Rosario, hotinanruanulu, ressenrua, canectodan. Ter informação, NB RTTL, retangusi, secção Polícia Transito, município Manatuto, Katak, motorizada refere direção Dili Balospalos, maibeto iha crujamento, haturalang Laleia, acontece acidente nebelá com controlo. Já foi no acontecimento, né? Polícia Nacional Timor-Leste, toquedas, iha fati no acontecimento, onde recolha evidência. Entretanto, vítima nebe canectodan, halo, na transferência, ba Hospital Nacional Guido Valadares Dili, o dihetan tratamento intensivo. Enquanto vítima nebe la convida, parte peniteli halo entrega ona ba família, no caso, né? Iha hela processo de investigação. Husse Manatuto, Franz Dacosta Simenis, BA RTTL.